Chegamos! Segunda-feira de muito trabalho por aqui para deixar você, cidadão, bem informado com o que acontece em nossa cidade. Soltar pipa é uma brincadeira divertida e que faz a alegria da garotada aí no período das férias, não é mesmo? Mas, ó, tem que ser feita com responsabilidade, porque senão o que era pra ser legal pode se tornar uma arma perigosa. Mas como assim, hein? Eu vou te explicar. É que o uso do serol e da linha chilena oferecem riscos e danos à população. E para conscientizar aí, então, os pipeiros, a Secretaria de Defesa Social de Aparecida, por meio da Guarda Civil Municipal, lançou a quarta edição da campanha educativa A Vida por um Fio, que combate o uso do serol e da linha chilena aqui no município. Com o serol, você pode se cortar, pode se machucar e pode causar problemas. Não pode soltar em lugares errados. Eu gosto de soltar pipa, eu aprendi muitas coisas aqui de raia. Que é, aprendi que a pessoa não pode soltar com linha chilena, serol. Essas linhas, só pode soltar com linha branca. Lembrando ainda que em Aparecida é proibido o uso e venda de linha cortante, serol ou vidro moído, tanto no comércio formal quanto no informal. Então, muita atenção aí e cuidado ao soltar pipa. Aqui em Aparecida, nós temos um projeto voltado para a comunidade, que disponibiliza ao cidadão peças, equipamentos e ferramentas, além de ensiná-los a como usá-las por meio de oficinas. Os interessados por usufruir de equipamentos públicos de forma simples e fácil para resolver problemas operacionais ou realizar pequenos reparos, com o manuseio de peças e equipamentos de manutenção, que é possível até desenvolver projetos pessoais criativos. Aparecida tem muita coisa boa, né? E amanhã nós estaremos de volta com mais informações como essas para você, viu? Não perca! Até mais! Tchau! Tchau!